Infelizmente, mais uma pessoa perdeu a vida no trânsito de Maringá. Um carro na contramão bateu de frente contra um motociclista que morreu na hora. Vamos ver. O acidente aconteceu na BR-376, na região do distrito de Iguatemi. O veículo Fiesta, com placa de Paranavaí, teria entrado na contramão da rodovia. Alguns motoristas teriam sinalizado para o condutor que não parou. Foi quando aconteceu a batida. O carro ficou com a frente muito danificada. A moto, com a placa de Maringá, ficou destruída. O motociclista, identificado como Tiago de Souza Miranda, de 31 anos, morreu na hora. A vítima está politraumatizada, com vários traumas, várias fraturas no corpo. Então, a equipe abordou, infelizmente, já não havia o que fazer. Nós deslocamos aqui para o local com um aparato muito grande, inclusive com o apoio da Via Par. Mas, infelizmente, a vítima da motocicleta nada podia fazer. E já se encontrava em óbito, sem sinais vitais. Apenas estava sendo prestado atendimento ao condutor do veículo, a única vítima que está viva nesse acidente. Olha, gente, quanta imprudência, hein? O cidadão na contramão acabou causando essa colisão e a morte do cidadão que estava na moto. De situação lamentável, foi ali próximo a Iguatemi que aconteceu essa bronca.